Bom dia. Salve. O, 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 Tigrão, os caras tiveram a pachurra de deixar aberto o mapa que a gente ganhou da nave. Eles tiveram a pachurra de escolher o Inferno, que é um mapa que o Liminha amassa, porque o que tem na Inferno, Liminha? É o mapa mais democrático do CS. Eu não sei nem se vai ter terceiro mapa, cara. Terceiro mapa, ele é nuke, mano. E a nuke tá chata do BBL.